Olá pessoal, tudo bem? Um vídeo curtinho aqui no canal, não vai ter nem dingo de abertura Só pra falar um pouco sobre derrota Trazendo uma derrota aqui pra vocês Se alguns de vocês já me seguem no LinkedIn Deve ter visto eu publicando o resultado de algumas provas de certificação E dessas provas que eu passei, a única que eu tive que fazer duas vezes Por culpa minha, foi a do GitHub Actions Então, por orgulho, eu subestimei a prova E tomei uma cacetada logo na primeira tentativa Porque eu não estudei da forma adequada Achando que entendia sobre o GitHub Bom, eu trabalho com o GitHub tem pouco mais de 10 anos Desde 2009 aproximadamente E o GitHub Actions, desde que saiu É a partir de CICD do GitHub Então, desde o final de 2019, quando foi feito o lançamento Até os dias de hoje Eu constantemente dou aula sobre CICD E o GitHub é a ferramenta que eu utilizo no meu material Então, praticamente toda semana eu estou utilizando o GitHub Por mais que eu não seja mais hands-on no dia a dia do meu trabalho Eu ainda mantenho muito ativo ali Mão na massa Em relação a estudo e ensino Utilizando essa ferramenta Então, me confiei que eu conhecia a ferramenta Fui fazer a prova sem o estudo adequado Bom, eu estou fazendo uma trilha de DevOps Nas três principais clouds E resolvi encaixar a prova de GitHub No meio Nem sabia que existia certificação E encaixei Entre esse período Comecei com o GitHub Actions Que tem a ver com a linha de DevOps E eu queria demonstrar Que eu conheço o GitHub E fui sem me preparar Achei que eu entendia realmente de GitHub Actions Bom, eu tenho uma tese Na verdade, uma hipótese Que eu estou transformando em tese Onde você conhece muito bem As jornadas O fundamental Os padrões de um determinado assunto Você consegue aprender E dominar muito rápido Qualquer ferramenta Que entregue aquele padrão Então, eu estou Trilhando uma linha de certificações Para demonstrar isso Eu conheço muito bem CICD Porque eu trabalho com isso Há muito tempo Então, praticamente 20 anos Se você falar em CI Desde a época do XP Que a gente falava em integração contínua Acompanhei o desenvolvimento Da maior parte das ferramentas Ao longo do tempo Então, conhecendo Como se fundamenta Você mesmo não sendo Dia-a-dia Hands-on Em uma determinada ferramenta Você consegue Rapidamente dominá-la E eu estou demonstrando isso Fazendo as trilhas de certificações E demonstrando que Mesmo em cloud E produtos que eu não utilizo No dia-a-dia Com um conjunto mínimo de estudo Só para aprender os comandos Como a ferramenta se comporta Bom, as ferramentas Não tem como inventar muito Elas se baseiam em processos E formas de pensar E formas de resolver Um determinado problema Então, quando uma ferramenta Cria e inova Um determinado modelo Aquilo logo vira um padrão É copiado por todas as outras Vai para a literatura E eu estou trilhando isso Descobri a prova do GitHub As provas do GitHub São várias Tem aqui o link Para vocês acompanharem Eu resolvi encaixar Num período Num mês Que eu só teria Uma prova importante Para fazer E para minha surpresa Bomba Eu vi Que eu não sei Sobre o GitHub Bom Isso é um problema Porque eu sou consultor Hoje Isso demonstra Que eu não estou preparado Para uma entrevista Com o cliente Eu não conheço Um produto Que eu digo Que tem um domínio E falo com a autoridade Essa é a primeira preocupação Isso me alertou Que o ego É muito perigoso E o orgulho A vulgo soberba A.k.a. soberba Que é o pecado Capital número um Da igreja católica Em várias passagens bíblicas Falando sobre isso Que é Que precede a ruína Mesmo com a idade Que eu tenho Experiência que eu tenho Acabo caindo Entre a fronteira Da síndrome Do impostor E a soberba Tem um caminho ali Muito perigoso Que você sempre tem Que estar se controlando Fui fazer essa prova Sem estar preparado Tomei bomba Vi que eu Realmente Tinha conceitos Não conceitos Mas até Partes do produto Que eu nem tinha visto Nem sabia que tinha sido lançado Existido E resolvi estudar Como eu encaixei Entre uma prova E outra Eu resolvi esperar Fazer A prova seguinte E aí Algumas semanas depois Eu reprisei E passei Nessa prova Então Não foi difícil Da segunda tentativa Porque realmente Eu sentei Estudei Fiz o material Fiz o passo a passo Fiz a descrição Do curso No perf da Microsoft E realmente Sentei para resolver Os conceitos Eu conhecia Mas os detalhes Da ferramenta Por mais que eu use No dia a dia Eu não conhecia Então não fiz o mínimo Necessário Que era pelo menos De uma maluquice Você ir achando Que entende Sobre um determinado assunto E você vê que Realmente você Deixou a desejar Então aquilo Me acendeu Um alerta Até para eu seguir No estudo Mais diligente Das outras provas Dos outros assuntos E não correr esse risco De acreditar Que eu conheço Um determinado assunto E eu consigo Tomar boas decisões Sobre esse assunto Em qualquer momento O improviso É sempre um perigo Então o que é que Separa o profissional Do amador É o treinamento É você estar treinando É você conseguir Estar sempre Afiando o machado Como diz Sempre se preparando Ali para Quando precisar Improvisar Quando E principalmente Quando precisar Tomar uma decisão Você ter um domínio Sobre aquele assunto As provas certificações Não dizem muita coisa No fim das contas Porque ela representa Que você conhece Estudou E leu Sobre algo Se você vai tomar Uma boa decisão Ou não É muito relativo Mas as provas atuais Elas são bem bacanas Diferente De antigamente Que era muito mais decoreba Ainda tem um pouco De decoreba Eu sou muito ruim Em relação a isso Então não vou decorar Depois eu Eu conto A forma que eu Sinto para estudar Para poder aprender Sobre essas ferramentas Mas elas Trazem cenários Então elas É como se fosse Uma entrevista Geralmente as provas Ligadas a cloud Devops Elas trazem cenários Na sua maioria Então Ah numa determinada Situação A empresa Desige realizar tal coisa Qual caminho Você tomaria E aí você tem que Fazer escolhas E essas escolhas Não adianta Chutar Como vê no resultado Do GitHub Actions Mesmo no chute Eu errei feio Bom E aí fica uma dica Para vocês Façam Mesmo você que é produto Você que é agilidade Vocês deveriam fazer Pelo menos As practitioners A cloud practitioners A A Z900 Que é a básica Da Microsoft Que ela pega De forma mais ampla E o mais interessante Foi a da Microsoft Por exemplo Porque ela cobrou muito Na prova Sobre SLA SLO SLI Que são assuntos ali Que todo mundo Deveria entender um pouco Alguns conhecer profundamente Mas no mínimo Saber que existe E saber decisões E aplicar no seu dia a dia Então No fim das contas É um caminho interessante Para você sempre estar Estudando de forma diligente Estudando direcionado Para um determinado Conteúdo Um determinado assunto Mas é bom a gente trazer Uma derrota Já no começo Até para Ficar bem afiado E olha Não comete um erro novamente Até mais